Vida, ontem eu tava conversando com esse rapazinho aqui, o Lucas, né, ele foi meu aluno do Marceleno. Olha a nossa conversa. E aí, meu querido, pô, como é que você tá, mano? Quanto tempo. Mano, qual era o meu projeto de vida mesmo? Fala sério, mano, tô bem, graças a Deus. E você? É que assim, eu tô dando um projeto de vida agora no Lourdes Maria, né, que agora tem. E aí eu lembrei, eu tô vendo os alunos que eu tive contato, que eu tenho ali no Marceleno, né, e aí eu vi você aqui no Face e falei te perguntar pra ele. Ah, cara, que legal. Qual que era, né, meu, o projeto de vida na época que você trabalhava lá? Eu acho que era ser policial? Eu acho que era, né? Então, mano, eu acho que era sim, cara. Eu acho que era. Então, eu realmente meti marcha nisso, mano. Estudei, passei no concurso da polícia militar, passei bem, acertei 48 questões das 600 do concurso, passei bem. Passei no exame físico, passei no exame médico e caí no exame psicológico, mano, infelizmente. Mano, eu não queria ser policial, eu queria ser um bombeiro. Aí eu caí no exame psicológico, infelizmente. E eu não tô fazendo faculdade. Eu ia começar, mano, eu ia começar. Só que bem no dia que eu ia, que eu tava pra confirmar a minha inscrição na Anhanguera, estourou a pandemia, tipo, estourou mesmo, tá ligado? Aí eu não comecei. Agora o rim que eu tô tomando na minha vida é que eu tô começando a mexer com marketing digital. Eu tô estudando e tudo mais. Mas esse é o meu projeto de vida agora, tá? Eu tô trabalhando no dia ainda, mas se Deus quiser, eu não vou estar mais trabalhando lá daqui a um tempo, que eu não ia aceitar. Então, mas agora, infelizmente, a faculdade não é o meu projeto de agora. O projeto de agora é marketing digital. Tô fazendo o curso. Esse é o meu projeto de vida no momento. Infelizmente, os bombeiros não deu certo, mas Deus sabe de todas as coisas. Exatamente, Deus sabe. Mas assim, a faculdade, você pode fazer uma faculdade na área de digital ou de marketing. Onde há o visual que vai te ajudar. Não deixa de estar no seu projeto de vida. E aqui a FATEC é de graça, é pública. É isso aí. Mas legal, legal que você tá planejado. Isso é bom. Foi bom falar com você novamente, hein? Deixa lá que eu tenho aula no MIT. Daqui 20 minutos, tem que preparar o equipamento aqui. Entendeu, meu querido? Verdade, você tem razão. Vou estar analisando aí o que você me mandou aí. Muito legal, viu? Obrigado. É... Isso aí, né? Tá ligado? Não posso ficar parado. Estamos sempre aí. Atrás do progresso. Se uma coisa não deu certo, outra vai dar. Deus vai abençoar. Certeza? A maior satisfação tá falando com você de novo também, mano. Qualquer dia, manda uma mensagem aí. Entendeu? Pra precisar, tamo aí. Entendeu? Fica com Deus aí. Bom trampo aí pra você. Fechou? É nóis. Brigadão aí pelo link que você me mandou aí. Eu vou estar analisando mesmo, certeza. Vamos pra cima. Valeu, obrigado. Falou. Então, eu tava conversando sobre o projeto de vida com ele e pensei em passar esse depoimento pros alunos. Achei interessante. O que vocês acham? É nóis. 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 É nóis.